Muito se tem falado sobre a necessidade de quarentena, mesmo com a vacinação completa. Para o virologista Paulo Paixão, tendo em conta a variante Delta, o isolamento é preventivo, mas necessário. Mesmo já com a vacinação completa contra a Covid-19, António Costas esteve isolado depois de um elemento do gabinete de estar positivo ao vírus. Uma quarentena que trouxe à tona algumas dúvidas. Para o virologista Paulo Paixão, a explicação é relativamente simples. Nesta fase, e tendo em conta a variante Delta, mais vale pecar por excesso de zelo. Não há dúvida que a vacina protege, quando estamos com a vacinação completa, protege contra a infecção grave. Isso não temos dúvida. Mas realmente a vacina, para bloquear a transmissão, não é muito eficaz. Mas tem alguma eficácia. Ou seja, repara, no caso do primeiro-ministro ou de outra pessoa numa situação idêntica, se ficasse infectado, muito provavelmente ele não iria ter doença grave. Só que ele poderia transmitir a outros. Paulo Paixão diz ter noção de que o facto de pessoas totalmente imunizadas terem de cumprir isolamento profilático pode gerar algum desencanto em relação à vacinação, mas garante que os atuais números de vítimas mortais, quando comparados com os que se registavam antes de haver vacinas, não deixam margem para dúvidas em relação à importância das mesmas. Neste momento, com os números que temos, os números que temos de infectados, se nós não tivéssemos a vacina, qual era o número de mortes que tínhamos? É fácil. Se as pessoas forem comparar, vejam, na net está lá, vejam o número de mortes que havia quando não tínhamos vacinação e o número que temos agora, que não é o ideal, mas é só compararmos. E não temos a população toda vacinada. Quando a tivermos toda, o número de mortes vai quase desaparecer. Até que pelo menos 70% da população esteja totalmente vacinada, o virologista considera imperativo não baixar a guarda perante o vírus, que surpreende os próprios especialistas. Esta é uma situação nunca vista, repare. Primeiro ponto, nunca tivemos, os vírus respiratórios sempre foram vírus sazonais, portanto, ou seja, sempre chegámos ao verão, mesmo com a gripe e tudo, praticamente desaparecia. O ano passado, este vírus comportou-se como um vírus sazonal. Quer dizer, não desapareceu completamente, mas nós, por esta altura do ano, em julho, tínhamos casos quase residuais. É a primeira vez, nos últimos 100 anos, que nós temos um vírus que entra no verão a ameaçar uma nova onda. Lá que havia sempre a possibilidade de aparecer uma variante que pudesse pregar uma partida. Sempre pusemos essa possibilidade, mas, honestamente, não acreditávamos muito que acontecesse desta forma. A variante Delta trocou as voltas ao mundo. Os especialistas estimam que, até ao final de agosto, a estirpe indiana seja responsável por 90% dos casos de infecção na União Europeia.